Você já ouviu falar sobre a estratégia Long Short? Vamos entender um pouco melhor nesse vídeo. Essa estratégia é muito utilizada pelos fundos de investimentos, mas você também pode fazer por conta própria pela Bolsa. A estratégia consiste basicamente em ter uma carteira comprada de ações, que é a parte Long, e ter uma carteira vendida de ações, que é a parte Short. Como que eu fico vendido numa ação? Já fiz um vídeo explicando sobre a venda descoberto. A principal vantagem dessa estratégia é que você consegue ganhar tanto com a subida das ações quanto com a queda das ações. E por isso, os fundos Long e Short costumam ter uma volatilidade menor do que os fundos que chamamos de Long Only, que são aqueles que só compram as ações. Vamos a um exemplo para você entender um pouco melhor. Vamos supor que você faça uma operação Long em Bradesco, ou seja, comprou ações do Bradesco e Short em Itaú, ou seja, vendeu ações do Itaú. Neste caso, quanto mais as ações do Bradesco subirem e mais as ações do Itaú caírem, melhor para você. Por exemplo, se as ações do Bradesco subirem 10% e as ações do Itaú caírem 10%, a sua operação terá um lucro de 20%. Mas e se o Itaú também subir? Não tem problema, desde que o Bradesco suba mais do que o Itaú. Por exemplo, as ações do Bradesco sobem 10% e as ações do Itaú sobem 5%. Você ainda terá um ganho de 5% na tua operação. Isso também é válido para o movimento contrário. Se as ações do Bradesco caírem, não tem problema, desde que as ações do Itaú caiam mais ainda. Novamente, vamos a um exemplo. Se Itaú cair 10% e Bradesco cair 5%, você ainda vai ter um lucro de 5% na operação. Viu como dá para ganhar tanto em cenário otimista quanto cenário pessimista? Basta que a ação Long suba mais do que a ação Short ou que a ação Short caia mais do que a ação Long. Por isso, essa estratégia é muito interessante em cenários de instabilidade e indefinição do mercado. Quando falamos de fundos multimercado Long e Short, existem os fundos que são neutros, ou seja, tem a mesma posição comprada e vendida e tem os fundos que são direcionais. Eles podem estar mais comprados ou mais vendidos na Bolsa. É muito importante que você saiba qual é a estratégia do fundo que você está investindo, pois os fundos direcionais tendem a ter mais volatilidade do que os fundos neutros. Só um ponto de atenção. Nessa estratégia, você pode fazer a compra de uma ação utilizando o crédito da venda da outra ação. Por isso, normalmente o valor do capital que você investe é pequeno. Claro que isso é bom, mas não esqueça de que você vai precisar ter uma margem de garantia na sua conta. Já expliquei como isso funciona. E você que está acompanhando os nossos vídeos, já se inscreveu no nosso canal? Se não estiver inscrito, clique no botão aqui embaixo para que você possa acessar todos os vídeos que a Mais Retorno oferece para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho